Olá, boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão assistindo ao programa Clube Gato Preto, Clube de Leitura Gato Preto. É um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 17 horas, todas as últimas quartas-feiras do mês. Hoje nós vamos discutir a obra Eu Te Tuba, Bruxa Negra de Salém, de Marise Condé. É uma obra muito emocionante, um diálogo que vai se estender aqui. E você está convidado a participar com a gente pelo chat. Eu sou a Edivane Rodrigues, eu sou da equipe técnica da EFAP, trabalho no núcleo de biblioteca e documentação. Vou me descrever para vocês. Eu sou uma mulher de cor parda, sou uma mulher alta, tenho cabelos cacheados e curtos. Estou vestindo uma blusa bege, usando um colar verde, uma calça com detalhes também verde bege e um tênis. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu vou passar para o Carlos. Olá a todos, bem-vindos ao nosso programa aqui, Clube de Leitura Gato Preto. Eu faço parte da equipe de mediação aqui do Clube de Leitura. Olá, meu nome é Carlos, eu sou descendente de japoneses, eu tenho 1,75m, cabelo bem curto. E hoje eu estou com uma camisa xadrez cinza, calça jeans e tênis preto. Hoje aqui no estúdio nós estamos com o Roberto Canossa, a Francisca e a Janaína, que são nossas convidadas aqui para discutir a obra no estúdio presencialmente. Mas temos três convidadas muito especiais que vão participar conosco aqui ao vivo, remotamente, que é a Juliana, lá da DE de São Carlos, a Evelyn, da DE de Itacoaritinga e a Fabiana, da DE de Suzano, que daqui a pouquinho a gente chama e elas se apresentam para vocês. Eu já deixo para vocês o convite para o nosso programa de novembro. Então estão todos convidados a assistirem, a participarem pelo chat. Vai ser o Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, dia 30 de novembro, no canal de Desenvolvimento Profissional 2, no mesmo horário, das 17h até as 18h30. Lembrando também que nós estamos aqui em uma programação que foi selecionada por vocês. Então foram vários títulos submetidos à votação. E nós estamos agora no nosso penúltimo título, Eu Te Tuba, em outubro e novembro, o Fahrenheit 451. Deixamos aqui também o carry code e o link para inscrição que vai estar disponível no chat. Então a gente convida a todos a se inscreverem para participarem do nosso programa de novembro. Está ok? Eu queria pedir para a produção também colocar o link de inscrição para o próximo programa no chat. Está bom? Bom, como eu falei, vamos iniciar falando da nossa autora, que é a Marise Condé. A Marise Condé, ela nasceu em Guadalupe, nas Antilhas Francesas, em 11 de fevereiro de 1937. Portanto, ela está aí hoje com seus 85 anos. O seu nome de solteira era Marise Liliane Apolline Bocolon. Mas ela entrou para a história da literatura como Marise Condé, tendo adotado o sobrenome de seu primeiro marido, Mamadou Condé. A mais jovem de uma família de oito anos passou a sua infância em sua ilha caribenha, numa família que acreditava que seus membros eram cidadãos franceses, com plenos direitos. A mãe de Condé era professora e seu pai tinham uma pequena empresa de poupança e empréstimo. Ambos morreram antes que ela se tornasse conhecida como escritora. Os seus pais eram cientes de seu brilhantismo acadêmico. Portanto, mandaram-na para Paris, aos 16 anos, para completar os seus estudos. Lá ela teve a oportunidade de ingressar na Universidade de Sorbonne, fez o ensino superior em literatura clássica e, ao mesmo tempo, o doutorado. Ela aperfeiçoou seus conhecimentos de outras línguas europeias, sobretudo a língua inglesa. Curiosamente, foi naquele momento de sua primeira vivência em solo europeu, que, segundo sua própria declaração, se deu conta de que pertencia à raça negra. Este fato criou algumas dificuldades entre ela e a população francesa, a qual acreditava pertencer por direito, tendo em vista seus relatos sobre o racismo velado, em olhares franceses de estranhamento e rejeição. Em 1959, com 22 anos, ela se casou com um africano, Mamadou Condé, originário da Guiné. Marise, é importante conhecer essa história para a gente também enxergar um pouquinho da trajetória da autora na obra que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Ela se estabeleceu um tempo suficiente para perceber que os seus costumes, suas roupas, suas crenças, os aspectos que constituíam sua identidade e sua cultura, não tinha relação com a maioria do povo de Guiné. Porque, como ela cresceu na França, e na França ela se deu conta da sua negritude, quando ela foi visitar a África, ela se deu conta de que as pessoas não valorizam a cultura. Ela não tinha esse conhecimento. Então, segundo ela, ela tem uma ideia central em toda a sua obra, de que a raça não é um fator essencial. O que realmente define um ser humano é a cultura a qual ela pertence. Então, a Marise, ela estudou a história das bruxas de Salém. E nessa história aparece uma serva, uma escrava, que é a Tituba, e foi totalmente apagada, caiu no esquecimento, ninguém sabe nada dessa escrava, dessa negra. Aí, o que ela faz é dar uma vida, trazer uma história. Então, esse romance, eu titulo a Bruxa Negra de Salém, é um romance histórico, onde a gente vai se... vai relembrar esse fato horrendo que foi a caça às bruxas de Salém, na nossa história, mas também vamos aqui compreender essa história da Tituba. Então, vamos misturar aí realidade com o invento. Até esse livro, essa última edição, ele tem um prefácio da Conceição Evaristo, onde ela escreve poeticamente bem mais uma história de uma mulher negra, em que a Marise, ela dá aqui uma infância, uma trajetória na obra, e um final aí para a Tituba. Eu confesso que eu... é a segunda vez que eu leio o livro, e eu leria uma terceira vez, porque é uma história que ela mexe muito com a gente. é uma história que ela te tira mesmo da zona de conforto e faz você pensar, e repensar. Enquanto ainda a gente é desconhecido essa questão racial, o racismo, bom, a gente vai discutir e a gente vai falando a obra, e não vamos adiantando. Então, eu vou ver aqui com os meus convidados que estão aqui, quem quer iniciar, e vou ver também com as convidadas que estão aí remotamente. Quando quiserem, é só pedir a palavra, se quiser fazer um gancho com a fala de alguém aqui. É só entrar, entrar, aí então se apresentem e fiquem à vontade para discutir. Com quem a gente começa? Pode ser com você, Janaína? Pode. Então, muito prazer a todos. Eu sou a professora Janaína Jardim, mulher negra de pele clara, estatura mediana, meu cabelo é vermelho, e esse é o meu sinal. Estou de blusa branca. Assim, começando, acho que muito a falar da nossa escritora, a nossa escritora, a Marisa, ela se descobre uma mulher negra. A nossa protagonista, não. Ela sabe que ela é uma mulher africana, ela reconhece os seus poderes e ela não se submete. É isso que a gente vai ver ao longo da nossa conversa. Agora, pensando um pouquinho na autora, na Marisa, ela se descobre uma mulher negra. E aí ela faz essa pesquisa e descobre Tituba, Tituba tão empoderada de sua africanidade, de seus poderes, de todas as práticas e saberes que ela aprendeu lá com os povos africanos, com as suas origens. E aí, pensando um pouquinho na nossa autora, o quanto que nós, brasileiros, também precisamos nos descobrir negros, enquanto é importante também que nós façamos uma discussão e identificamos aqui entre nós que também somos negros, somos um povo de maioria negra. E ser negro, muitas vezes, retinto, muitas vezes, pardo. E a gente precisa descobrir também a nossa identidade enquanto negro. E muito bem quando ela fala que é para além da raça, sim, cultura. E quando ela fala isso, a Marise, no seu relato, eu me lembro também que, assim, realmente, é para além da raça. Porque se a gente pensar aqui no povo brasileiro, trazendo essa discussão para a nossa contemporaneidade, para a nossa sociedade, o ser negro, ele é para além da raça, ele é para além do fenótipo, da cor retinta. Mas, sim, os elementos que nós vivenciamos na nossa vida. Então, por exemplo, eu me identifico, sim, como uma mulher negra de pele clara, porque os meus elementos culturais, tudo que me forjou enquanto uma cidadã, são elementos da cultura africana, que é da diáspora africana, assim como da tituba. Então, a tituba tem isso muito claro. Nossa protagonista, nossa heroína, ela tem muito claro, ela sabe de onde ela, ela entende de onde ela, as suas raízes, a sua cultura. E nós, hoje, estamos procurando aí as nossas culturas, as nossas raízes. Estamos nos descobrindo. Acho que muitas pessoas estão se descobrindo. Eu mesma, falando por mim, eu me descobri depois de uma certa idade. E essas leituras, a obra e esse compartilhar ajudam muito para a descoberta dessa identidade. A literatura, ela é um caminho, eu sempre falo. Esse caminho da criação é uma maneira de você entrar e uma maneira de você... Você toca em dores, porque a gente traz... A nossa história, ela é muito sofrida. A gente toca na dor do outro, mas a literatura nos permite isso, de não sentir ela na sua essência e efetividade. É claro que a gente é ser humano, dói na gente, mas a gente consegue tocar o outro sem sentir a dor do outro. A literatura é fantástica nesse sentido. Eu queria aproveitar o gancho. Sim, sim, vamos lá. É quem? Não estou conseguindo. É a Fabi. Oi, Fabi, pode falar. Oi, tudo bem, gente? Vamos vê-los. Saudades. Eu sou uma mulher branca, com cabelo com luzes, estou de óculos, estou com uma blusinha preta, com flores. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vocês falando nisso, principalmente você, Edivane, eu li o livro juntamente com uma aluna minha, a Maria Clara. Ela também escolheu... Ela escolheu esse livro primeiro. Aí depois eu falei para ela que ia ter o debate, no Clube Gato Preto. E a gente lendo juntas e trocando ideias. E ela também se considera negra. E ela tem uma religião, umbanda. E ela deixa bem claro. Então, eu vejo assim uma autoestima muito grande nela, essa positividade que ela tem através da cultura africana. E ela sempre está pesquisando sobre livros assim, assumiu o cabelo dela. Então, a Tituba, muita coisa assim, trouxe nela a questão desse sofrimento, dessa questão de... Mesmo sabendo o que você é, teve uma fase da Tituba que ela se achava feia, se achava para baixo, não queria pertencer. e a gente vê que todo mundo tem que ter seu espaço dentro desse mundo que a gente está. Cada um com as suas características. Então, essa minha aluna, ela passa muito isso para mim. Então, isso aí refletiu bastante na personagem de Tituba. Obrigada. Obrigada. Que legal ouvir esses relatos. Principalmente quando o jovem se reconhece e lê e tem essa referência. Isso é fantástico, gente. A literatura, ela transforma mesmo o ser humano. Que a gente possa levar mais essa literatura e, quem sabe, produzir aqui esse espaço de debate também aqui e aí na escola. Isso é muito importante. É bom. Eu sou o professor Roberto, sou branco, tenho 1,77m, sou calvo, barba grisalha, bem ralinha, uso óculos. Estou hoje de camisa preta e um blazerzinho também meio cinza escuro, calça jeans e sapatênis preto. É muito bacana o que a literatura faz para auxiliar nessas questões do reconhecimento. A minha esposa, eu sou casado já há 21 anos, ela é bem morena, tem cabelos bem encaracolados e ela, assim, ama isso. E aí você vê como as pessoas que elas aceitam, têm essa aceitação dela, elas ficam, são mais felizes. Por outro lado, eu tenho o meu pai, que já tem 82 anos, e ele é registrado mesmo como pardo, mas ele não tem esse discernimento. E ele, às vezes, faz alguns comentários que você fala, gente, mas como é que eu vou discutir com um senhor de 82 anos? Mas eu converso com ele, falo, mas é de uma outra geração que também não teve oportunidades de ensinamento, de aprender a se reconhecer e assim por diante. então eu acho que é essa a questão das discussões que a gente vem tendo aqui do Eutituba e de outros temas que a gente já abordou, isso faz com que as pessoas auxilia, né, as pessoas se reconhecerem, se aceitarem e continuarem lutando para conseguir que outras e mais outras e mais outras pessoas sejam felizes, né? Acho que é muito importante isso. Eu queria aproveitar para complementar, fazer uma colocação, eu não posso? Sim, claro, Ju. Eu sou Juliana, sou diretora de escola, eu sou uma mulher branca, de 1,78m, sou da cidade de São Carlos, da diretoria de São Carlos, estou vestindo uma blusa preta e verde. Eu acho tão importante que a Fabi falou a questão da religiosidade, a Tituba, ela resiste até nisso, né? Porque mesmo ela sendo perseguida e acusada de bruxaria no mau sentido, que algumas pessoas interpretam a palavra bruxa e ela vai falando isso ao longo do livro, bruxa tem vários sentidos, ela resiste na sua prática religiosa, né? E é por meio da sua prática religiosa, é por meio dos ensinamentos que ela recebeu, que ela cura as pessoas, que ela ajuda as pessoas. Então, eu acho isso fantástico, uma resistência pela qual depois, né? Infelizmente, ela sofre muito, né? Mas que está presente nessa mulher forte que ela é. Era isso. Obrigada. Ah, você... Antes, quer falar, Fran? Eu gostaria até de ler um trecho, até no PPT, deixa eu colocar aqui. Quando ela fala, nesse título que a gente leu, página 42 nesse exemplar, o que é uma bruxa? Quando ela encontra o parceiro dela, o John Indy, ela fala, mas o que é uma bruxa? Percebi que em sua boca a palavra estava manchada de degradação. Como é isso? Como? A faculdade de se comunicar com os invisíveis, de manter um laço constante com os finados, de cuidar, de curar? Não era uma graça superior da natureza a inspirar respeito, admiração e gratidão? Por consequência, a bruxa, se desejam assim nomear aquela que possui essa graça, não deveria ser adulada e reverenciada em vez de temida? quando ela pegando o gancho da Juliana com questão à religiosidade, a gente tem uma visão muito distorcida das coisas e isso gera a intolerância religiosa principalmente e como ela resiste se é uma pessoa que está ali para fazer o bem e ela fez tanto bem a todos aqueles que passaram pela vida dela e ela não teve reconhecimento nenhum a função da Tituba aqui nessa história que mistura um pouco da realidade da história e o invento da Marise ela só viveu para ajudar e quando ela encontra esse homem que ela vai viver com ela que acaba ela uma mulher livre embora ela seja filha de escrava mas era uma mulher livre ela se torna escrava por conta do amor desse homem e aí ela é obrigada a ter que mudar toda a sua cultura sua religiosidade perder tudo aquilo mas ela é uma mulher que resiste a todo tempo ela fala com ela mesma eu não posso abrir a boca mas a todo tempo eu estou ali na minha cabeça minha mente ninguém vai ninguém vai escravizar digamos assim então ela é uma mulher fala a Fran está aqui doida para falar boa tarde a todos e a todas meu nome é Francisca Rodrigues eu estou atuando no CFOG como formadora e FAP sou professora de língua portuguesa da rede também eu sou uma mulher negra tenho cabelos crespos estou vestindo uma blusa preta a lateral dela tem alguns tons coloridos estou com uma calça jeans e um tênis preto bom eu pedi aqui a palavra para a Edivane porque ela trouxe o trecho do livro que muito me interessa para dar continuidade a essas reflexões então por exemplo quando nós pensamos no título desse livro eu tituba bruxa negra aliás anteriormente eu quero pedir licença a toda a ancestralidade da tituba a toda a ancestralidade da escritora Marie Skondé para que eu possa falar também sobre tudo isso então é desse lugar que eu estou falando de respeito a toda essa ancestralidade então quando nós pensamos nesse título eu tituba bruxa negra de Salém eu acho que tem dois elementos que acabam colaborando com o que Edivane trouxe quando ela traz que ela pensa em falar mas ela tem receio mas mesmo assim ela luta eu busquei a origem da palavra tituba e eu encontrei no verbo titubear e aí quando nós pensamos no verbo titubear nós entendemos que você está hesitando que você está tendo ponderação então no meu entendimento não sei se esse realmente era o nome da tituba mas no meu entendimento transpondo as características da personagem para o nome dela eu entendo que a vida dela na narrativa foi exatamente isso de ficar titubeando de ficar analisando de seguir na luta mas de analisar de ter um certo cuidado e quando a gente também pensa no eu eu penso que ela através desse título acaba nos colocando também como autores como narradores de primeira pessoa dessa obra porque na verdade quando nós analisamos o livro quando nós temos contato com a narrativa nós também entendemos que nós somos o personagem nós também fazemos parte porque a história ela continua em nós então eu eu entendo que a partir do momento que eu tenho esse pronome em primeira pessoa eu ela também já está nos colocando como personagens desse livro e também convocando toda a nossa ancestralidade por meio de toda a história de escravização e de opressão que nós já conhecemos passo a palavra bom eu até vou trazer mais um trechinho aqui da página 48 quando ela chega ela realmente se vê escrava daquela senhora né que é a Suzana que é a senhora do John Indian com quem ela vai morar aí a a senhora fala pra ela você vai limpar a casa uma vez por semana vai esfregar o chão vai lavar e passar os lençóis mas não vai se ocupar da comida cozinharei eu mesma porque eu não suporto que vocês negros toquem nos meus alimentos com suas mãos de interior descolorido e seroso aí ela diz eu olhei minhas palmas minhas palmas minhas palmas cinzas e rosadas como uma concha marinha enquanto John Indian saudava aquelas frases com grandes gargalhadas eu ficava atordoada ninguém jamais tinha falado comigo daquele jeito me humilhando daquele jeito então ela não ela não se cala né é um romance que a Marise consegue trazer isso ela ela resiste a todo momento ela não se cala ao contrário e ela abomina a forma como o companheiro dela faz né se comporta diante de tanta humilhação mas o que é ser um escravo um escravizado né o que é ser um escravizado a gente pode falar um pouquinho também do 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 John india né que tem aí na verdade ele tá ele tá resistindo mas a sua maneira porque tem uma hora ali na obra em que ele realmente fala o que ela gostaria de ouvir ele concorda em tudo com ela mas ele precisa sobreviver Edivane só trazendo um pouquinho desculpa é bem rapidinho né só trazendo um pouco aqui as nossas conversas de bastidores né acho que vários aqui ficaram indignados né a Tituba ela era livre né livre e ela se tornou escrava por conta de um amor né com com o né então é uma coisa que lá nas nossas conversas de bastidores a gente falou muito da nossa indignação né assim ela ela acaba caindo na escravidão por conta de um de um romance né quem pediu a palavra só um comentário aqui a Fabiana ela tá dizendo que o nome da Tituba tá errado na legenda tá então é Tituba tá sou eu a Evelyn olá gente que prazer aqui estar com vocês novamente sou uma mulher de pele clara cabelos grisalhos tô com uma blusa colorida e é justamente o que o Carlos falou que eu iria dizer ela nasce ela nasce livre né então ela tá lá embora ficou órfã tragicamente foi terrível o que aconteceu com ela no início e ela se apaixona e eu percebo que ela tem a conversa dela a maior conversa dela não são com os encarnados são com os desencarnados e ela é alertada quanto a isso enquanto você tiver sozinha teu futuro é de um jeito quando você tá com homens teu futuro é diferente é de sofrimento e e a gente vai crescendo isso na narrativa e ela vai percebendo que as infelicidades dela por conta dessa paixão pelos homens só aumenta até o final do livro isso é uma constante e isso chama muita atenção no começo quando ela vai morar com ele ela tem que abrir mão da liberdade que ela tem e lá no final do livro tem uma retomada que eles dizem assim você sabe o que é ter liberdade tituba e isso foi uma pergunta que me assustou bastante pela questão de que a gente percebe ela perdendo esta liberdade no decorrer por escolha e isso né e essa conversa com os invisíveis eles alertando então a gente percebe que ela tem o livre-arbítrio ela escolhe tá com esse homem ela escolhe essa paixão ela escolhe esse amor então não que o sofrimento dela tenha sido nossa né foi um castigo nada disso mas ela já sabia sabia já de antemão que a vida dela não seria fácil pela escolha que ela fez e isso vai ficando claro o livro todinho eu gostei era isso que eu queria comentar eu queria completar o da Evelyn posso? sim, claro então ela já vamos dizer que ela já tinha se livrado de uma né porque ela nasceu fruto de um estupro né a mãe dela em relação ao marinheiro e quando ela a mãe foi comprada né por um senhor ela não aparentava que estava né grávida e quando ele e quando ele percebeu ele jogou a mãe praticamente para um escravizado jogou né acho que é Yau o nome dele mas ela deu sorte né a mãe porque o nome era um homem bom um homem de caráter que acolheu e teve a tituba tanto é que foi ele que colocou o nome dela né e no caso a mãe ela não tinha assim um afeto um amor com a tituba ela não conseguia por conta desse estupro né acho que era o jeito que ela pensava que a menina era um fruto de uma coisa horrível que tinha acontecido com ela e quando tinha passado um tempo né e a mãe ali trabalhando e esse senhor anotou de novo viu as curvas né dela vamos dizer assim e tentou algo com ela que ela pegou uma faca e tentou cortá-lo e no fim das contas ela foi enforcada por isso e o Yau acabou se suicidando nesse caso e a tituba ficou sozinha né aí ao ficar sozinha ela se livrou dessa questão de ter um dono né então a liberdade dela estava ali naquele momento e quando ela ela foi se refugiando mata dentro né na floresta e encontrou essa senhora né mãe Aya que começou a ensiná-la né o poder da cura das ervas medicinais dos rituais e nessa questão que ela tinha esse conhecimento na mão ela podia viver no modo que quisesse mas a partir do momento ali né começaram vir pessoas ali pra dentro né outros homens aí já tinham descoberto onde ela morava e depois que ela encontrou esse amor dela e ele era como fosse um produto escravizado pertencente a uma né senhora e ela teve que abrir mão dessa liberdade né ela teve não aí o que a Evelyn falou que ela teve essa opção né de escolher de ficar com esse amor ou viver daquele jeito com os conhecimentos que ela tinha e quando a mãe Ayá faleceu mesmo a mãe faleceu o Yau faleceu e ela tinha esse poder né desses mentores né tá ali seguindo na vida dela tá presente e dando esses conselhos então na verdade ela tinha uma sensibilidade pra isso né ela era mediúnica alguma coisa nessa nessa forma então realmente acho que a partir daí que ela acabou se complicando né aí vai todo decorrer da história já que estamos falando do John aqui uns comentários do chat que é justamente sobre esse fato né a Juliette grande parceira de trabalho nosso nossa que infelizmente não pode estar presente ela coloca John era um negro de pele clara e por isso tinha seus privilégios um dado importante posângela John não tinha tantos privilégios assim ele era tratado como escravo é eu achei bem é a professora Fabiana né Fabiana é bem importante que a professora Fabiana fez aqui uma é como se a gente tivesse construído um arquétipo da Tituba né a Tituba filha aí de uma violência sexual contra sua mãe teve uma mãe que não a protegeu por conta de ter sofrido essa violência a Tituba aí por conta da morte de sua mãe ela se torna uma quilombola livre e vai viver com a Yaya né e aí ela aprende as práticas e saberes da Yaya que em relação a essa cultura da cura o John Aiden ele já é um homem que foi criado dentro daquela casa ele é criado como é um objeto da casa né ele é aquele negro ele é um escravizado que que é como se fosse um algo de estimação da Indicote né ele é algo de estimação então são dois arquétipos totalmente diferentes a Tituba ela é tão livre e ela é tão empoderada que ela pode escolher viver com esse viver este amor embora ela perca a liberdade até porque para a Tituba a liberdade é mais um estado de consciência dela falando com os invisíveis do que um estado social né do próprio status social de ser livre a Tituba não entende o que é a escravidão do ponto de vista do John Aiden né então eles têm essa questão que a gente eu também me peguei questionando como que pode ela ter ela abriu mão da liberdade em troca desse amor mas é porque ela era muito livre né a tal ponto de poder fazer essa escolha ela podia escolher ele não né ele já não realmente eu eu tenho uma curiosidade sobre voltando um pouquinho na autora que eu esqueci de comentar que a Marise ela se casa com o Mamadou Condé em 1959 que originou aí três filhas foi considerado pela própria escritora como um erro em sua vida o casamento aí após o fim do relacionamento a escritora partiu para Gana onde viveu até o golpe de 1966 desse país ela foi deportada para a Inglaterra onde trabalhou como jornalista para a BBC aí vocês vão entender porque que eu trouxe ela aqui agora no meio da conversa posteriormente ela foi trabalhar no Senegal onde ela conheceu o seu atual marido e tradutor de muitas obras que é o Richard Philcox trata-se de um homem branco e a Condé ela se questiona bastante sobre o assunto de se unir a ele ela diz é muito estranho é uma contradição que eu nunca entendi como uma mulher militante das causas nacionalistas africanas se apaixona e se casa com um homem inglês e viaja com ele para o outro lado do mundo eu eu sempre enxergo um pouquinho da escritora de todas as escritoras na obra e talvez essa escolha talvez tenha inspirado ela também ela teve essa escolha ela foi casada com um homem negro e depois ela se questiona como eu vou me unir como eu vou me apaixonar por um homem branco olha que história dela também e com quem ela está casada até hoje e a mesma coisa aconteceu com a tituba ela perdeu sua liberdade para viver com o John e também tenta sobreviver a sua maneira com a qual ela não concorda mas que lá mais para frente ele vai dizer está vendo você confiou demais nessas pessoas a gente é negro a gente não vale nada para eles então só queria trazer essa curiosidade da vida dela e assim como Edivane eu tinha planejado só ler trechos numa segunda leitura eu acabei lendo o livro inteiro pela segunda vez e na segunda vez eu vi um trecho que eu tinha esquecido completamente a tituba ela se se relaciona ela se casa com uma pessoa de uma outra etnia um judeu trazendo um pouco o que a Edivane está trazendo da autora então a tituba negra ela tem um relacionamento bastante estável bastante importante com o judeu e aí lendo os estudos da tituba da Marisa a Marisa ela procura fazer uma homenagem também assim como ela fez uma homenagem à diáspora negra ela fez uma homenagem à diáspora dos judeus por esse segundo personagem que é um relacionamento futuro da tituba então é bem interessante mesmo esse livro posso fazer uma parte sim, sim claro a fala do Carlos quando ela começa a se relacionar com o judeu a princípio ela mostra para ele a religião dela ela traz para que ele possa ver a família morta a esposa morta dele então eles se unem a princípio pela dor que ele sente e pela dor que ela sente de ter perdido o marido ela amava o homem que ela escolheu para viver com ela e quando eles se separam ela sofre muito ele chega a dizer para ela que você não eu aprendi a viver com eles eu aprendi a jogar o jogo deles eu danço ou danço deles você não e você ficou sozinha porque você não conseguiu fazer conviver com os brancos né então ela está muito dolorida muito sofrida quando ela se junta com ele e eles se irmanam na dor depois disso que vai nascendo esse relacionamento por conta dessa união certo e daí eles constroem e eles poderiam ter passado o resto da vida todinha juntos e quando isso termina naquela tragédia ela se dá conta meu Deus como o branco pode ser cruel com o próprio branco se ele faz isso com o branco o que ele não faz com a gente então são questionamentos que a gente não se faz que a nossa a raça do branco que eu me julgo mestiça né que eu acho que aqui no Brasil nós não temos raça purana todos nós somos mestiços acho que a gente é um grande país de mestiços e todos somos irmãos e isso não deveria nos diferenciar em nada mas isso não ocorre né a gente ainda tem muita gente sofrendo preconceito pela cor da sua pele isso é um absurdo no século em que a gente está o que aconteceu nos séculos passados eu acho que já deveria ter mostrado pra gente que a gente é ser humano ser humano ser humano e ponto né com dores com necessidades com amores com propósito com tudo e a gente ainda não enxerga isso então na hora que ele que ela fala isso foi muito forte pra mim esse ponto e você trouxe isso agora quando você disse desse relacionamento dessa homenagem que ela faz e a tragédia que acontece da forma como acontece de como ela fica novamente sozinha ela não queria mais ficar sozinha ela poderia ficar com com esse marido uma vida toda mas por conta da tragédia e da vontade dela de voltar para o lar antigo ele acha que toda essa desgraça na vida deles aconteceu por esse motivo e aí infelizmente eles se separam e ela tem a oportunidade de voltar pro lar eu não sei se eu fui muito à frente do livro mas eu achei que esse comentário caberia nesse gancho que você fez e a Edivane passa a palavra aproveitando essa questão da Evelyn é porque lá na época uma sociedade puritana então não só quem era escravizado sofria tanto com agressão tanto física como emocional psicológica mas como também as próprias mulheres deles e as crianças não é aquele Samuel Paris ali ele pegava as próprias filhas e batiam a mulher dava tapa na cara então a gente vê que não se tinha assim respeito pela mulher a mulher sempre foi judiada desde então não é então não tinha realmente o seu espaço e a questão de quando a Tituba chegou para ficar com o John ela teve que engolir o cristianismo esquecer tudo de que ela sabia sobre religião e ficar com a questão do cristianismo e ela nem aceitava porque que orava que rezava daquele jeito né porque que tinha que ser daquele jeito se falava de Deus porque falavam tanto de demônio porque tudo só tinha demônio né no fim eles queriam quem acha quem cobrir porque achavam que as mulheres né que eram as bruxas que eram as que tinham demônio elas que enfeitiçavam as crianças né tanto é que a filha sobrinha dele gritavam berravam se jogavam no chão aí o médico chegou aí lá né fez um exame pediu para tirar a roupa das meninas e a própria mulher falou que nem ela ficava pelada né nua na frente do marido e vice-versa e né acabou examinando e concluiu que realmente as crianças estavam enfeitiçadas né pela Tituba Tituba então essa questão de ser tudo imposto do sofrimento em relação a mulher em relação a sociedade puritana ela existia muito tanto é que a primeira né bruxa vamos dizer assim a mulher ser enforcada ela nem tinha essa questão da feitiçaria bruxaria ela era fofoqueira e tinha promiscuidade e ela foi enforcada então assim tinha esses motivos né na sociedade ali para poder dar uma solução para o caso né acaba com a mulher então dou aquela solução e no caso da Tituba quando ela foi presa em relação a isso né ela teve a questão da sorte do perdão do governador e acabou saindo como outras né mas só que a gente vê esse sofrimento por ela ser escravizada e por ela ter a convicção dela a crença dela como foi difícil Ana Carolina e como naturalizamos essas violências isso eu queria só colocar eu achei super importante quando a gente fala né como ela escolheu o John ela se apaixonou né ela se apaixonou ela teve essa liberdade mas ela ela passou a se ver como uma outra mulher quando ele diz você poderia até ser bonita né e aí ela volta para a casa dela né e ela começa a olhar em volta e a perceber o espaço que ela vive né e e querer aparentemente mudar daquele lugar e e passar aquela noite ali de carnaval que ele até diz né que é o momento ela fala olha se eu estivesse mais por dentro eu saberia que é o momento de carnaval onde os negros podem se divertir sem que os brancos ali venham de alguma forma intervir nessa nossa diversão e ela se arruma ela se embeleza e ela volta e ela pede para a mamáia ela quer ficar com aquele homem né e depois no final do livro é que ela chega e a conclusão de que de verdade ela amou sim ele mas talvez não fosse aquela do jeito que ela imaginou né então aquele encantamento da paixão do amor ele enxerga ela de uma maneira diferente das pessoas né o medo que as pessoas tinham dela é uma maneira que ela começa a entrar na sociedade embora depois quando ela vai para a proprietária de John ela também tem aquela parte que ela fala né que as senhoras ali brancas da sociedade estão falando dela na presença dela mas como se ela fosse um invisível também né mas ela teve sim essa liberdade mas ela também teve essa paixão essa paixão e a mãe o tempo todo né porque que as mulheres não podem ficar sem homens e a mamáia vai falando né que isso ia ser o começo e o fim né da vida difícil que ela ia ter essa escolha e esse amor aí essa paixão em virtude disso tudo eu acho que foi um provocador mesmo né para ela sair do lugar onde ela estava e vivenciar todas as experiências que ela vivenciou né era isso sobre esse caso de amor né que ela teve com Benjamin Cohen de Azevedo que é o judeu ela já entra nesse relacionamento por conta de que ela estava devendo né para a justiça por conta dela ter sido presa ela fica devendo para a justiça aí ela entra nesse relacionamento eu queria falar um pouquinho assim voltar muito na questão da porque a Tituba assim para além dos relacionamentos tem algo que me encanta muito em relação às práticas e saberes né que ela tanto resiste em relação ao cristianismo embora ela fique ali ela até finge né que está orando ela finge que está rezando mas no fundo ela continua falando com os invisíveis ela ainda fala com a mãe Aya e a mãe dela depois reaparece também e tanto a Aya quanto a mãe dela enquanto invisíveis elas falam olha você não precisa desse homem né até elas também dão uma bronca na Tituba para parar de querer ficar com o John Aiden e aí tem uma parte que eu acho bem interessante quando ela está em Boston com a família do Samuel Parris ela está em Boston e aí lá em Boston ela tem essa questão que não tem as ervas medicinais que tinha lá em Barbados então ela faz toda a cura dela todo o trabalho dela é feito com ervas com plantas que são encontradas em Barbados quando ela chega em Boston ela fala poxa agora aqui eu não conheço as plantas eu não conheço como que eu vou trabalhar aqui e aí ela encontra uma outra mulher que é a Judah White né e que também é uma curandeira uma mulher que também conhece os poderes da natureza e a Judah White começa a ensinar a Tituba como manusear ali as plantas de Boston o que tem ali para que ela consiga manter a sua ancestralidade manter os seus poderes de cura e a Judah White ela fala que conhece a Iaia a Iaia da Tituba só que elas nunca se viram porque a Iaia nunca saiu de Barbados e isso está acontecendo em Boston acho que essa é uma parte do livro que me chama muita atenção a gente às vezes se prende tanto na questão dos relacionamentos da Tituba mas a gente está falando aqui de muitas mulheres fortes né de muitas mulheres empoderadas e a gente precisa pensar que elas estão também no contexto do século XVII que na Europa tem a perseguição às bruxas e que lá na Europa isso já está diminuindo só que aqui no novo mundo aqui na América isso se torna uma grande histeria e a gente tem essa perseguição às bruxas de Salém onde a Tituba acaba se enredando também eu gostaria de complementar também a fala da Janaína muito bem colocada também no meu entendimento no sentido de que nós também temos mulheres negras né e que resistem então eu como mulher negra no meu entendimento esse livro ele para mim é um espelho porque ele trata de questões que não estão somente no século XVII mas que perpassam toda a história da humanidade quando nós pensamos na mulher negra né nas questões que envolvem raça nas questões que envolvem gênero no quanto as questões que envolvem ela como um corpo objeto e quando eu logo no início da minha fala eu trouxe o título do livro e eu salientei o eu né que no meu entendimento é uma convocação a leitura não só das mulheres negras né mas a leitura de todas as pessoas de todas as cores para remeter para revisitar a sua ancestralidade e aí pensando também em todas essas questões que envolvem as mulheres negras tem um trecho do livro que eu também trouxe aqui que fala sobre o momento do enforcamento da mãe dela então ela diz que enforcaram minha mãe vi seu corpo girar nos galhos baixos de uma mamufeira ela havia cometido um crime sem perdão tinha golpeado um branco ainda que não o tivesse matado em sua fúria desajeitada apenas conseguiu cortar seu ombro aqui eu até destaquei a palavra enforcaram ele é um sujeito indeterminado enforcaram não tem nome a pessoa que enforcou a mãe dela quando ela fala o seu corpo quando ela traz esse pronome o seu ela está tendo um distanciamento né e cortar o seu ombro também é possível a gente também fazer uma leitura do quanto esse corpo vai sendo destruído esse corpo feminino negro vai sendo destruído e aí continua todos os escravos foram convidados para sua execução quando de nuca quebrada ela entregou sua alma um canto de revolta e de ira se ergueu sobre todos os peitos que os capatazes fizeram calar com grandes golpes de chicote então aqui nós também temos a nuca quebrada então pensando no ombro que sustenta pensando na questão da nuca que sustenta a cabeça que pensa que age no meu entendimento aqui existe uma metáfora para que ela seja não só não só o corpo físico morto mas também que as ideias que toda a existência dela que toda a ancestralidade dela também morra e o enforcamento quando o pescoço é cortado quando ele é aniquilado é o silenciamento exatamente a metáfora para o silenciamento e posteriormente isso também acontece com a tituba ela também ela é enforcada e aí até recuperando um pouco o que foi dito aqui sobre as questões de relacionamentos amorosos da tituba eu acho que a gente também não pode perder de vista os estudos que são feitos sobre a solidão da mulher negra sobre todas essas questões que envolvem o corpo da mulher negra o quanto incomoda esse corpo da mulher negra na sociedade o quanto ele é colocado o quanto ele é subjugado na verdade né então é um livro que traz toda essa discussão ambientada no contexto histórico do século XVII mas que no século XXI o modo desoperante permanece na verdade nós não temos aquele cenário mas o modo desoperante é o mesmo falando da mulher também o que vem o que é muito forte é a questão da maternidade né começa lá com a tituba que nasce de um estupro e a mãe rejeita mas que depois como ancestral ela traz todo aquele afeto né e a questão da tituba também não querer ser mãe né não querer colocar no mundo o filho que está ali fadado aquele sofrimento e quando ela é levada para prisão ela encontra a Hester né que é aquela mulher e ajuda ela a a se livrar da forca né que na verdade quem ajudou foi ela dizendo que você assume que você tem pacto com o demônio para você ser liberta todas que assumem elas não elas não são condenadas e aí essa mulher conta a história de vida dela né que aos 16 anos aos 14 desculpa teve que se casar com um homem que ela não conseguia era um homem muito mais velho e que é um homem horrível que ela não conseguia nem se relacionar com ele que ela desmaiava de tanto que o homem fedia e enfim é olha o corpo da mulher vou fazendo um né pra que que serve o corpo de uma mulher né então a Marise como feminista ela traz isso contando a história da Tituba a própria mulher do Samuel Paris né que também é é levada pelos mesmos tratos maus tratos né e depois ela encontra essa mulher que ajuda a salvá-la da condenação às bruxas né é que dá esse conselho mas ela traz essa essa história eu tive me submeti a isso né por ser mulher e essa mulher fala todo homem quando a Tituba leva a história dela e do John que ela fala do John ela fala os homens sejam eles brancos sejam eles pretos ele sempre sobressai a mulher não a mulher está fadada a a todo o tipo de violência né teve alguém que falou como são naturalizadas essas violências né isso tem 300 anos hoje século 21 o que a gente vê acontecer com as mulheres da nossa sociedade hoje e assim Edivane desculpa mas assim só complementando você trouxe a questão da mulher então nós temos a mulher e nós temos a mulher negra então exatamente são duas questões é raça e gênero e ela ainda tem desculpa ela tem uma questão aqui de interseccionalidade porque ela é é uma mulher negra ela é escravizada ela ainda por cima ela ainda é uma bruxa né considerada uma bruxa e interessante que até entre as bruxas ela foi minimizada né até entre aqueles que foram condenados ela foi meio que esquecida deixada de lado porque até entre os condenados Tituba pelos brancos ainda era vista como inferior embora fosse uma grande feiticeira poderosa ainda assim ela foi vista como inferior né então ouvindo um pouco aqui as falas da Francisca da Edivane e da Janaína trazendo também um pouco da minha experiência na leitura do Eu Tituba que pra mim foi extremamente doloroso principalmente por essas questões que vocês estão trazendo então só pra destacar algumas coisas que ficaram ressoando em mim na história da Tituba a Tituba tinha uma sexualidade explosiva e libertadora muito diferente da moral da comunidade onde ela estava isso era muito confrontante era uma coisa muito desafiadora muito ameaçadora acho que muito por conta disso que ela foi muito rechaçada não só como bruxa mas como uma mulher muito livre outra coisa também que me ocorre na fala da Francisca é a solidão dessas mulheres por serem dessa forma mulheres negras e com essa natureza muito libertária muito livre muito livre e uma outra coisa que me doeu profundamente que a Edivane que trouxe que é a questão da maternidade dessas mulheres então lembrando muito uma coisa que para mim é terrível essas mulheres elas matavam os seus filhos elas cometiam um aborto para impedir que os seus filhos fossem futuros escravos então imagina o grau de dor dessa mulher que tem o instinto materno mas por até ter esse instinto materno e amor ao filho ela escolhe que esse filho não sobreviva para não ser escravo então é uma leitura muito forte é muito forte e aí a Francisca trazendo assim é contemporâneo isso não está muito longe dos dias de hoje é uma leitura ela é bombástica assim deixa eu aproveitar que eu estou com a fala também uma outra coisa que vocês estão trazendo muito da ancestralidade eu acho que esse tipo de literatura das escritoras negras é muito é muito abassaladora é muito contundente porque eu acho que é uma tentativa de resgate das raízes e aí me colocando em uma outra posição a minha etnia é japonesa e aí eu estou lendo agora alguns autores clássicos japoneses e isso é extremamente acessível para mim então é uma literatura é uma cultura que é valorizada enaltecida e completamente acessível quais são as origens onde está essa cultura africana ela se perdeu a Francisca falando ela foi silenciada então assim eu acho que essa literatura é tão forte porque ela é uma literatura de sobrevivência e de resgate da sua ancestralidade das suas raízes que é fundamental para que você se mantenha enquanto a gente precisa ter história por isso que eu acho que é tão forte tão forte assim Carlos desculpa desculpa esquentou aqui né pode falar Evelyn desculpa eu gostaria de pegando o gancho na fala de vocês e na questão da gravidez e a Esther ela se comete suicídio grávida a Tituba ela mata o filho dela e ela se lamenta e ela se lamenta em cânticos que eu perdi perdi né a pedra da lua e e continua quando ela se vê grávida é fala agora eu vou ter meu filho já né de cabelo branco já idosa ela fala não agora eu vou ter meu filho e e minha filha e ela morre grávida então é é muito muito essa questão muito importante e no finalzinho já dando spoiler né ela tem o direito de escolher alguém para padrinhar como ela não deixou descendente então ela escolhe alguém para padrinhar para ensinar para intuir essa pessoa para iniciar essa pessoa nos conhecimentos da ancestralidade que ela tinha então quer dizer não consegui fazer isso viva mas agora vou fazer e eles dizem para ela certas coisas você não pode fazer porque você ainda está viva então quer dizer o poder dela depois de morta então era muito foi muito grande e ela ainda continua a diz lá no final que ela ainda continua insuflando as revoltas que ela continua participando então ela continua atuando mesmo invisível né que ela até sonha que ela gostaria até às vezes de voltar mas ela não disse que voltou mas ela disse que ela ainda continua influenciando todo mundo e um outro ponto que eu gostaria de chamar atenção é quando ela se dá conta de que o que ela está fazendo lá quando ela volta ao invés dela voltar para a casa dela ela vai para outro caminho ela vai ajudar as pessoas ela fala gente eles não estão vendo o quanto de pessoas o quanto de seres vivos que eu estou ajudando o quanto de gente que eu estou salvando que eu estou curando as pessoas não percebem isso e tem uma pessoa que diz para ela o seguinte fala assim se eu tivesse tido a oportunidade que você teve eu teria realmente acabado povoado se eu tivesse o poder que você tem eu realmente entraria para a história quer dizer você com tanto poder abriu mão abriu mão de fazer tudo aquilo que eles disseram que você fazia você não fez então por isso que você está esquecida e ela não ela optou por ser boa por fazer o bem por ajudar as pessoas não por fazer maldade mesmo com todo sofrimento com toda a luta que ela teve com todas as infortunios que ela passou ela optou por ser boa e isso que livro gente que livro fantástico maravilhoso quanta lição quanta coisa a gente aprende quanto quanto a gente se questiona quanto a gente pensa sobre isso desculpa isso essas suas palavras me veio agora a gente ainda tem que acreditar na bondade do ser humano né com tanta coisa ruim que a gente vê acontecer mas ainda essa esperança de que tudo vai melhorar né porque ela cumpriu tão bem ela foi aí a mãe preta né cuidou das meninas não teve o filho dela mas ela cuidou como se fosse dela né e depois a própria menina denuncia ela de uma de uma prática sabia que ela ia ser condenada que ela ia ser levada a forca então mesmo ela tendo toda essa decepção ela não querendo acreditar ela ainda continuou sendo boa e fazendo bem então acho que a gente ainda tem que confiar no ser humano né que na bondade do ser Roberta é só pra falar alguma coisinha relacionada a mulher da época né e você vê que ela a mulher na ocasião ela servia pra que de fato pra cuidar da casa e pra reproduzir porque elas não tinham absolutamente direito nenhum e a mulher negra era muito pior né e isso vem olha quanto tempo se passou isso e hoje a gente ainda vê muitas e muitas situações de mulheres sendo tratadas da mesma forma é óbvio que tem uma diferença de região atemporal né mas o formato a agressividade o destrato a posse né a mulher em muitos lugares e muitas pessoas ainda hoje tratam a mulher como posse é meu eu faço com ela o que eu quero mesmo tendo tanta gente falando tanta gente divulgando mas é uma briga longa que vocês mulheres ainda é tão penando muito e eu acho que é um processo mas é um processo doloroso é claro pra gente que tem esse entendimento vê né e sente a gente que tem a esposa tem mãe acho que tem que pensar nisso é a gente sofre junto e o que a gente nosso papel como homem é é lutar dar a mão pra vocês lutar ali pra ajudar e falar e questionar e esse fato da gente discutir esses temas é muito importante pra deixar cada vez mais claro que nós somos todos iguais gente e ponto e aproveitando o que você tá falando é além dos abortos né que elas faziam o filho não sofrer a filha no caso então tinha esse gosto de ter um menino e não uma menina né porque tinha essa preocupação das meninas servirem a cama dos seus senhores né porque como a Marisa escreve esse romance a gente vê que é bem assim duro bem chamativo deixa a gente assim pensativo nessas questões então ela escreve muitas coisas bonitas mas também muitas coisas profundas que chama a gente a questão pro lado do sexo do erotismo do prazer do desejo e do sofrimento então a gente vê muito isso nas palavras de Marisa então é um livro realmente que dá pra se aprofundar muito e eu me pergunto e me pego pensando pensando como professora eu tô no ensino fundamental como que eu poderia disponibilizar esse livro para o meu aluno então no caso quem leu foi a Maria Clara que tá no nono ano mas eu colocaria mais nono ano pra frente ensino médio eu acho que teria uma visão melhor eles buscariam muito mais conhecimento ali dentro não só nessas questões né que ali dá pra muita questão de história geografia filosofia sociologia dá pra puxar muita coisa dentro desse livro então é um livro que oferece muito mais do que a leitura ali de uma primeira vez uma segunda se enxerga muito mais da terceira nem se fala mas que dá pra trabalhar muito com aluno mas a gente tem que ver como que passar isso pro nosso aluno hoje na escola eu conhecendo como professora da sala de leitura né só queria propor assim uma última fala que a gente tem pouco tempo agora né refletir sobre a tituba pra além da exotização dessa personagem né a gente não pode apenas exotizá-la e pensar também que dentro de tudo que ela faz existe muita ciência então a gente tá falando aqui de uma mulher que ela conhece a fitoterapia e a gente tá falando aí de cura de bronquite de feridas dor de dente diarreias então a mulher que ela ela para além da exotização de ser uma bruxa ela também é uma cientista então é uma é uma ciência que também é passada e quando a gente fala de luta essa luta é reconhecer que também ela era uma cientista existe aqui uma técnica e um saber entretanto né a gente fala muito na bruxa na questão da ficção e a gente precisa pensar que até no capítulo 12 o doutor Griggs né um europeu um homem branco ele se apropria dos conhecimentos da tituba e os xaropes que curaram bronquites ele se apropria mas quando a tituba é acusada de bruxaria ele é o primeiro a se retirar né então a gente precisa ler a tituba também do ponto de vista da ciência e das técnicas de saberes para além da exotização então a gente precisa parar um pouco também de exotizar a mulher preta e começar a procurar resquícios de que essa mulher ela também é uma cientista ela é uma propositora de conhecimentos a gente precisa trazer isso para essa discussão né porque nós somos resistências estamos resistindo mas estamos resistindo do lugar de cientistas produtoras de conhecimento além de bruxas também que somos né sim Janaína só trazendo uma outra uma outra percepção disso que você está trazendo eu também vejo a tituba como uma representante da sabedoria da ancestralidade né assim contribuindo para a ciência né aquilo que ela traz né dos remédios né das poções dela são da raiz dela né mais uma vez falando da importância de você resgatar as raízes né e aí no livro traz assim o médico né assim reverenciando esse conhecimento dela né que é muito importante que vem da ancestralidade dela também né e só e só complementando também um pouquinho a fala da Janaína que eu me senti muito contemplada eu acho também além dessa questão da exotização do corpo negro feminino essa questão também da erotização a gente tem que pensar no sentido de que pra você né ter todo esse conhecimento pra você ter como eu posso dizer mas pra você ter uma relação mais próxima com seu corpo você passa pelo processo de autoconhecimento né e esse processo de autoconhecimento também tá muito ligado a ancestralidade então toda a ancestralidade dela é possível a gente fazer uma leitura que toda essa é que toda essa ancestralidade são desdobramentos dela também né porque os espíritos se comunicavam com ela mas a gente também além disso a gente pode pensar que são desdobramentos dela porque vem antes dela né intuem ela vão constituir na história dela só trazendo as contribuições da professora Rosângela ela tá trazendo excelentes falas aqui no chat então assim excelente essa objetificação da mulher negra é bem marcada e perpassa pelo romance inclusive a questão do belo e ela acho que cita raça gênero e classe é um livro né e a cultura africana negra foi inviabilizada ela sempre existiu felizmente com a legislação estamos tentando resgatá-la o Antônio José Tituba fala hoje conosco em primeira pessoa para nos mostrar que ainda vive Rosângela novamente devemos nos perguntar como os alunos estão escrevendo sua história construído sua identidade professora Estela uma obra maravilhosa essa questão da ancestralidade assim me pegou de uma forma é algo assim que a gente fica tentando entender né essa força extraordinária que a gente carrega eu digo a gente eu né não sei se vocês se colocam dessa forma mas em muitos momentos da nossa vida a gente percebe essa essa força interior a gente cuida principalmente a gente que é mulher a gente está sempre cuidando né é a ancestralidade que a gente traz né de às vezes de estar aqui falando né às vezes você de onde vem essas vozes e está lá atrás né que hoje precisa ter alguém para fazer isso aí quando o Carlos trouxe a professora Rosângela estamos aí gritando mesmo porque queremos que as pessoas tomem consciência disso né é um trabalho que eu não sei se a gente vai nós não vamos viver para ver né essa igualdade esse reconhecimento mas a Marise faz isso ela faz esse resgate ela traz todos esses elementos para a literatura para a nossa reflexão é uma obra que é um assim é um soco no estômago né você não consegue ler e não sair dessa história transformado né eu acho impossível um ser humano ter contato com isso aqui e não sair dele com reflexões tentado a mudar alguns pensamentos tentado a pesquisar sobre outros a estudar sobre outros eu estou assim cada vez querendo entender mais essa questão da ancestralidade é é um romance que foi muito boa escolha que vocês fizeram eu adorei ler reli agora falo que uma terceira vez ela ainda é necessária porque tem muitos elementos essa história das bruxas né eu jamais eu não sabia que a Tituba existia até eu ler esse livro então Edivane trazendo um pouco as nossas conversas de bastidores nos preparando aqui para o nosso encontro a gente a gente observa essa característica não só na Marise mas em várias escritoras negras né que a gente tem lido bastante assim né então acho que Alice Walker traz isso Conceição Evaristo traz isso e aí é muito particularmente eu conversando Tim Morrison eu conversando com a Edivane eu acho que esse contato é direto né então é uma uma percepção muito pessoal minha assim acho que elas de fato tem uma uma conexão que traz essa sabedoria ancestral né eu deixa eu ver quanto tempo a gente tem a gente tem um recadinho alguém quer trazer mais alguma coisa as meninas que estão à distância sobre a obra eu quero falar sem falar também dos rituais né que ela faz os sacrifícios com os animais e hoje é amparado pela constituição né religiosidade pode-se fazer sacrifício com animais e ela era um jeito dela estar oferecendo para esses mortos né que estavam ali para ajudá-la e a questão dos comentários na ciência sim eu acho que o aluno ele tem que ler esse livro e tem que ter um professor para ajudar a orientá-lo nessas questões eu acho isso muito importante como já está terminando o tempo eu quero agradecer tá mais uma vez por vocês terem me chamado então um beijo aí para todo mundo quero agradecer a diretoria de Suzano a IB que é minha PEC a diretora né Maria Bernadette então a dirigente também e também eu quero agradecer aqui o pessoal de Suzano porque eu acabei ganhando aquela enquete que eu te passei Edivane eu sou a representante dos educadores aqui de Suzano esse ano eu ganhei na eleição então eu estou muito feliz por essa indicação e receberei o prêmio em dezembro então mando um beijo para todos da diretoria de Suzano e para todos do estado muito obrigada parabéns parabéns professora Fabiana parabéns mesmo eu quero agradecer ah pode quer falar não pode ser você primeira obrigada eu quero só terminar com um trechinho bem pequeno do livro que eu acho fundamental quando ela diz assim né agora eu sei porque há tanto sofrimento porque os olhos dos negros e negras são brilhantes de água e sol mas eu também sei que tudo isso terá fim quando o que importa não tenho pressa estou liberta dessa impaciência que é própria dos humanos então ela traz aí no final para a gente essa esperança ela continua combatendo ela continua fazendo parte desses movimentos ali como uma invisível e que a gente consiga realmente uma sociedade mais justa trabalhando com os nossos alunos e com as pessoas que estão à nossa volta muito obrigada pelo convite essa obra maravilhosa fica aqui a minha indicação para quem não leu ainda obrigada Juliana Juliana é a primeira vez conosco aqui estamos muito felizes espero que você volte mais vezes foi muito boa sua contribuição Evelyn obrigada queria agradecer a todos vocês foi um prazer estar aqui de novo com vocês e sempre que vocês me chamavam eu estou aqui é uma delícia conversar sobre literatura e eu sempre aprendo muito com vocês e eu gostaria de chamar o pessoal para ler esse livro ele é maravilhoso realmente como o Edivane falou é um soco no estômago e ele traz muitas outras coisas se a gente ficasse aqui discutindo a gente ficaria assim horas e não conseguiria esgotar realmente tudo duas, três leituras é possível sempre estar descobrindo coisas novas então muito obrigada a todos vocês gostaria de agradecer dirigente também Maristela Galo Ronaldo que meu PEC minha diretora que me possibilita participar e eu agradeço a todos vocês muito obrigada a gente que agradece esse espaço está sempre aberto aqui para você obrigado Evelyn para todos vocês acho que assim para encerrar a minha fala é uma uma falada Hester com a Tituba que a Hester ela fala assim Tituba eu nunca vou fazer de você uma feminista porque você ama muito o amor então a Tituba é um convite também para repensarmos o nosso feminismo é um convite para repensarmos também o nosso posicionamento enquanto mulheres de qual lugar falamos quando cuidamos falamos do lugar da mãe da amiga da irmã da esposa mas também falamos do lugar das cientistas para além de tudo isso de cuidadora somos cientistas somos filósofas somos matemáticas médicas nós podemos ir à lua nós podemos fazer o que nós quisermos inclusive nos casar como Tituba inclusive amar o amor inclusive amar a literatura e a ciência acho que sempre lembrar que nós mulheres estamos também para essa frente de ciência tecnologia para além de cuidados maternos muito bom volte mais vezes viu Janaína eu me lembrei agora Janaína falando de um diretor de uma escola particular que eu trabalhei que ele dizia que mulher não poderia ser professora de matemática então eu fui aí você falando isso você falou como assim né e a melhor professora de matemática nós tínhamos como assim né pois é eu sou de matemática eu também sou de matemática e eu tive uma discussão com ele na época uma discussão assim óbvio nada assim mas eu debati com ele e por que não ela faz trabalho brilhante na escola ela é uma das melhores professoras da escola como que ela não pode ser professora de matemática então ela mostrou na prática mas você vê como é uma uma briga grande inclusive ter na profissão de professor a gente ter essa esse pensamento retrógrado né então assim eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês né de fato eu vou voltar a leitura mais pra frente desse livro porque a gente cada vez que escuta que conversa sobre fazer uma releitura é muito bom porque você tem agora outras visões outros pontos a olhar que às vezes passou despercebido então eu espero encontrá-los novamente obrigado pela oportunidade mais uma vez muito em breve você estará aqui conosco de novo com certeza obrigada viu eu também queria aproveitar pra primeiramente agradecer o convite do Carlos da Edivane agradecer a Janaína que está aqui o Roberto também as convidadas também por essa discussão que contribuiu muito com as minhas reflexões e pra me despedir né eu trouxe uma outra ancestral pra dialogar também com a ancestralidade da Tituba eu trouxe a poetisa Vitória Eugênia Santa Cruz Gamarra ela nasceu em La Vitória província de Lima no Peru em 1922 ela foi compositora coreógrafa e desenhista expoente da arte afro-peruana e ela faleceu aos 92 anos de idade o nome do texto dela é Gritaram-me negra e aí começa tinha sete anos apenas apenas sete anos que sete anos não chegava nem a cinco de repente umas vozes na rua me gritaram negra 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 por acaso sou negra? me disse sim que coisa ser negra negra e eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia negra e me senti negra como eles diziam negra e retrocedi negra como eles queriam negra e odiei meus cabelos e meus lábios grossos e mirei apenada minha carne tostada e retrocedi esse poema ele é gigantesco ele dá continuidade então ela traz toda a angústia dela mas ela também traz a superação então fica essa indicação e eu agradeço muito a todos que participaram muito obrigado a gente que agradece sua participação eu amei o encontro de hoje essa interação entre a gente e as meninas que estão lá do outro lado à distância e vocês estão sempre convidados a participar aqui hoje nós fizemos o clube sem a Mafê Maria Fernanda hoje está em um compromisso tinha um compromisso inadiável que ela não pôde estar mas no próximo mês vamos discutir a obra Fahrenheit 451 a Mafê estará aqui conosco e vocês estão convidados para participar também temos um último recadinho deixa eu passar aqui o o PPT é nessa nesse QR Code e vou pedir também para a produção deixar no chat o link de para vocês fazerem a votação para seleção dos livros que irão compor o cronograma de leituras do clube Gato Preto em 2023 então são 16 obras aí você escolhe uma obra que você gostaria de ler e de repente vir aqui discutir conosco e no próximo mês no próximo programa quando nós vamos discutir a obra do Fahrenheit a gente traz o resultado aí de todos os livros que vão compor aí o cronograma de leitura de todo 2023 também para adiantar a leitura e vocês poderem antecipar e escolham com cuidado aí esses livros porque a gente quer vocês aqui discutindo conosco também tá bom então fica aí vocês esse esse QR Code esse chat esse desculpa esse link também a gente manda pelo via boletim via subsec tá para vocês terem acesso você quer falar então muito grato a todos pela participação votem na programação de 2023 a gente agradece também os intérpretes de Libras o Jerry e o Fran e a todos aqui que participaram tá a gente aguarda vocês agora em novembro então gente eu vou deixar aqui agora o contato né do quem quiser entrar em contato com o clube de leitura gato preto só mandar o e-mail para o núcleo de biblioteca crê arroba educacau .sp.gov .br e quero agradecer mais uma vez a toda a produção agradecer de novo novamente o pessoal que veio aqui conversou conosco o pessoal que contribuiu aí pelo chat os intérpretes que esteve conosco hoje muito obrigada e esperamos vocês aqui na última quarta-feira de novembro no nosso último programa tá um abraço a todos e até lá tchau tchau